Põe, 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 p��õe, põe, 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 põe Querem me falar, de alguma coisa legal Suiza sem crew e busca de ser real E que preste minha opção para entender o seu mercado e o importante que eu ia pra você Vou viver uma família, a minha pessoa da poder Eu posso te mostrar o seu amor Mas mamãe e filhos, todos encantinhos, gostam de ver A coisa mais curiosa que alguém pode ter, eu posso dar o seu negócio de uma cidade O mais importante que nós temos a dor é viver com uma família, a minha pessoa da poder Eu posso te mostrar o seu negócio de uma família, a minha pessoa da poder Eu posso te mostrar o seu negócio de uma família, a minha pessoa da poder Mas mamãe e filhos, todos encantinhos, gostam de ver A coisa mais curiosa que nós temos a dor é viver com uma família, a minha pessoa da poder Acabou? Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou. Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Tchau, tchau, tchau